Aí Onde é que eu tô? Caraca, olha esse pássaro O que aconteceu, mano? O barco naufragou O barco naufragou O barco naufragou, chat Tem uma garrafa aqui O que é isso? É um cavalo? Tem uma garrafa aqui, como é que pega? Tenho discutido com o John Sobre quantos dias se passaram Desde que chegamos Parece que todas as nossas esperanças se afastam Com esta garrafa Deveriam fazer Mas elas voltam sempre a esta ilha Como se algo as conduzisse para cá Se leres isto, precisamos da tua ajuda Alguém precisa da minha ajuda E tem alguém que é chamado John Onde é que eu vou? Tá, não parece ser para cá Ah, para lá Alguém precisa da minha... Ué Deve ser por aqui, chat Tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui existe no oceano de verdade? Isso aqui é o que, chat? É tipo... Crustrácio? Ó, mais uma garrafa aqui, hein Armamos-nos e caminhamos ao longo da costa Para nossa surpresa, encontramos outros navios Que tinham naufragado Sem qualquer vestígio de sobreviventes Era como um cemitério de barcos A nossa bússola enlouquece Sempre que tentamos traçar um rumo Para fora da ilha O nosso capitão diz que é por causa Da poeira vulcânica Pensamos que ele enlouqueceu Parece que o capitão estava certo Precisamos de ir para ver objetivos Ah, ele está procurando a filha Gente, ele está procurando a filha Será que a gente vai chorar? Nossa Aparentemente ele está procurando uma criança Será que é ele mesmo? Ou ele é a criança? Não sei, né Não sei Falam de um pescador que anafragou e jamais voltou Agora sei onde está Conheço o infortura que eu trouxe aqui Ai, chate, ovo de codorna Vou comer Vocês gostam de ovo de codorna, gente? Eu não quero chorar Nem eu O que é isso aqui? Um givre? Deixa eu arrumar minha sensibilidade Está muito sensível Tá, melhorou Tem mais um chifre Ah, está faltando um chifre aqui, na verdade Será que eu vou ter que achar os chifres e botar? Tem alguma coisa pra lá Tem alguma coisa pra lá Enquanto nossos pés afundam na areia pela última vez Ela me pediu que eu contasse um dos meus contos de mar selvagem Eu podia ouvir sua respiração mais curta cada vez Quando eu terminei o conto, a pneumonia lhe tinha tirado a vida Oh, meu Deus Será que a filha morreu de pneumonia? Nossa, chate Que fita, hein? Que diacho é isso, mano? Ó, preciso de alguma chave Cassino Um enorme mandíbula de tubarão No entanto, alguns dentes faltam Falta um dente Tem uma serralheria Tem uma roda Cara, joguinho bacana, hein? Olha Gente É um monstro É um monstro A forma dessa estatua aí É desconhecida para mim Parece familiar Já viu assim No lugar de onde eu vim Já viu? Uns barulhos estranhos rolando aí, mano Tá muito alto Nossa Eu peguei Eu peguei Eu peguei também Ah, não dá para ler Está em inglês Ele não traduz Como é que eu leio? Ih Ah, aqui Esta página É muito detalhada E o escritor explica aqui As características com Tanto entusiasmo Que se pensaria Que ele encontrava na frente Com a criatura No entanto, o monstro representado Não passa de uma Caricatura berrante Algo cuja existência é impossível Pelo menos no nosso mundo Uma nota escrita por um marinheiro náufrago Fala sobre a loucura Do seu companheiro de tribulação Depois de encontrar O que ele considerava Um artefato amodiçoado A estátua emite energia neglaliva Negativa Mas poderá ser realmente a razão Pela qual o marinheiro Encontrou tal miséria Faz-me realmente questionar Se foi sensato levar a estátua comigo Tá Tá Abnormal body shape O conteúdo é preocupante Menciona um ser perseguido Por um ser tão complexo Que nem sequer pode descrever Sensuar como um lunático É evidente que o senhor Estava em psicosíprofunda Depois de tanto tempo preso O desassassegado Causado pela luta de sobrevivência Pode quebrar qualquer homem Não tenho a certeza Se ele conseguiu sair daqui E se conseguiu Já não é o mesmo Mano, é um bagulho Que tem um olho Um bagulho Que tem um olho dentro E faltou alguma página de livro Pelo jeito Ah, faltou essa Não? Ué, eu devolvi? É o... É o... Como é que é o nome daquele filme lá? Piratas do Calibre Piratas do Calibre, chat Oh, dá uma olhada no How Long To Beat, chat Quanto tempo é pra terminar o jogo? Pra zerar esse jogo, mais ou menos Se for mais ou menos... Oh, uma faca Essa daga parece demasiado velha Mas pode parecer que alguém já limpou As formas esculturas são bastante malévolas Vocês viram? Tem um navio em perfeito estado lá Vocês viram? Tinha um navio lá em perfeito estado Mas pra chegar lá Teria que ir por ali E tem um obelisco ali Tem vários navios naufragados aqui Stranger Estranho, essa moeda está quente Umas duas horas e meia Pra zerar a história Hum... Ah, se pá Dá pra gente jogar Até zerar ele, né? Pra gente tentar mandar Aqueles tolos incultos Não deixam de esquio escrever por eles Todos eles são pecadores Com roupas sustos E cheirão realmente mal A sua barba As três endam A álcool E cuspo Sai quando falam Prefiro ficar mais quatro horas aqui E cuidar dos mecanismos problemáticos Desta construção artesanal Não me arrependo desta viagem A vida certamente tornou Mais interessante desde então Para não mencionar a vista desde aqui Toda a miséria e tristeza Do ódio da humanidade Desvanecem na linha Em que o mar e o céu colidem Lá não está errado É uma vista incrível Tá girando Tá girando a giratória Começou a girar, chat Há uma peça perdida Falta uma Ei, rainha Falta um bispo Não parece ser só uma estátua Cada parte é detalhada Se eu ponho cortes O que fez a obra Tenha medo dela Um monstro do mar Chat, vocês viram alguma peça De xadrez por aí Pera, não tem uma peça Calma, deixa eu só ver como é que é a peça Consegui pôr a extensão Falta Ah não, mano Agora acabou pra mim A Isabela Nossa, meu Deus Ó, chat A peça é É tipo isso aqui, ó Que tá no F Tá vendo? É tipo uma Sereia do mal Segurando um trombone Uma tampa Sei lá A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do fãozinho Que não soube remar A canoa virou Vou deixar ela virar Tá Ótimo Vamos descer Tem que descer É o que restou, né? Tá Falta um dente Pera Essa foto Não tava aqui antes, né? Falta uma chave Sereia do mal Mano, pra onde é que eu vou, gente? Na direção do barco? Eu vou na direção do barco, mano Primeiro Eu acho que era pra cá Vai pra cá Eu vou pra cá primeiro Ah, não dá pra ir pra cá Por enquanto Passa devagar, Cassino Pra nós ver Mas não é eu que passo Ele passa automático Ele passa automático A história Sempre mantém a direita Ó Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém 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 O que é isso? O que aconteceu? Mergulho no fosso? Há algo que eu gostaria de lhe mostrar. O que é essa voz? Sai da minha cabeça! Eu não quero mergulhar no poço. Meu nome é Andrew. Meu nome é Andrew? Chate, eu não quero mergulhar no poço. As pessoas estão mortas, velho. Eu não quero mergulhar no poço. Mas acho que vai ter que mergulhar, né? Mergulhei. Ah, que coisa feia. Esse monolito é a chave dessa ilha. Liberte-o. É pra libertar o monolito. Não se move. Como que eu vou libertar o monolito, mano? Como que eu vou libertar o monolito, mano? Não liberta? Não, eu vou libertar o monolito. A voz da minha cabeça falou pra liberar o monolito. Opa, se moveu. Ele tá virando pra esquerda. Esse aqui tá indo pra dire... Tá indo pra direita. Tá indo pra esquerda. Atenção, monolito. Você será liberto em três... Dois... Um... Deve ser o último agora. Liberei. Gente, eu libertei o monolito. O monolito tá vivo. Eu libertei o monolito. O monolito... O monolito... Meu Deus... O que eu fiz? Desculpa, monolito. O monolito... O monolito tá indo embora. Agora que eu morro? Chat, eu never morrer. Tá, o monolito... Eu libertei ele. Ele só fica zanzando pra lá e pra cá. Vamos na próxima entrada aqui. Tem uma entrada pra cá, ó. Gente, o monolito tá cada vez mais perto, mano. Não tô gostando do que eu tô vendo, viu? Monolito lembra The Witcher. Nossa, eu tô com um pouco... Primeiro, direita, né? Não é esses monolitos que apareceu lá no mundo e depois descobriram que era uma empresa que... Gente, eu tô ouvindo barulhos. Gente, tem coisas estranhas acontecendo. Gente, aqui tem um lago. Tá maluco? Ai! Que isso? Que isso? O que que é isso? O ritual oculto. O Lula Molusco, mano, me atacou. O Lula Molusco me atacou. Gente, o obelisco tá chegando. Uma bola? Cara, isso aqui tá com muito cara de fim do mundo, né? Fala aí, obelisco. Isso também é um obelisco, né? Ai! Ai! Eu vou embora! Não, para. Não é a voz da minha filha. Chate, tem uma bola preta aqui. Gosmenta. Eu tô com medo. Será que é de entrar? Será que é igual naquele filme lá que você entra na bola? Não é. Não tem nada. Gente, o obelisco tá indo embora. Tá, mas onde é que eu... O que que eu faço agora? Por ali eu volto de onde eu vim. E agora? E agora? O que que eu faço? Será que liberou alguma coisa? Do nada virou o galinho do Loneito nisso? Claro que não. Gente. Nada mudasse. Procura peça de xadrez? Eu tô procurando. Eu vou voltar naquele polvo lá? Porque depois que eu libertei o polvo lá, não mudou nada, né? Nada mudou, né? Eu vou voltar no polvo. Tá me lembrando daquele jogo do farol. Não lembro o nome, mas era meio assim também. Olha. Essa esfera metálica é marcada com a figura da cabeça de um polvo. Então. Eu quero susto. Cadê os sustos? Cadê os sustos, né? O que você tá procurando? Uma peça de xadrez. Cadê o obelisco, mano? Cadê o obelisco? Serve essa? Não, tem que ser bispo branco. Onde que o obelisco tá indo? Daria sentido algum se eu tivesse que seguir o obelisco? Pra lá? Ah, eu vou seguir o obelisco aqui. Pera aí. Ah, tem um caminho pra cá. Eu não tinha visto. Não tem caminho pra cá, não. Cara, eu tô tendo que voltar, porque eu não sei onde eu tenho que ir. Gente, isso aqui foi amassado, hein? Tá muito estranho isso, viu? Um átomo de esperança é tudo que um homem precisa para conseguir continuar antes de perder a sanidade e a vontade. Caminhar ao longo da costa fez-me lembrar os passeios que fazia com a minha esposa. Cara... Cara... Gente Eu não sei Azedou o pé do frango Já olhei tudo É, eu vou voltar pro farol lá Ó, tem coisa pra aqui Ó Opa, aqui eu não vim, hein Aqui eu não vim Ofereceu meu braço direito E pronunciei as palavras corretas Na sua ausência, apenas a dor Me acompanha na marcha a minha morte Fui obrigado a deixar o farol Há algo de errado em todos nós Só o Deus adormecido pode nos salvar agora Será que era o belisco? Será que era o belisco? O cara entregou um braço Eu só sei que não entendi nada Para Pagulho louco, né? O cara Já tentou ver do lado daquela pedra? Qual pedra? Será que eu tenho que estar lá no poço ainda? O que tem que fazer é o que a gente está tentando descobrir. A gente diz que qualquer pescador que tivesse uma moeda como esta na sua rede encontrará um fim terrível. Já pescaram uma moeda dessa, chat? Gente, no alto daquele kumi, falta um dente. O que eu tenho, mano? Eu não tenho uma chave. Uma moeda com uma frase sinistra gravada numa das faces. In the cosmos there are things we know, and things we know, and in between there are windows. E entre nós existem janelas. Estranho. Eu já pegava uma lança dessa e quebrava aquele cadeado lá, tá maluco? Parece familiar. Já vi algo assim no lugar de onde eu vim. Ué? Ou a chave aqui, ó. Mano, essa chave já estava aqui, já? Essa chave já estava aí, já? Não estava não, né? Maluco? Como é que conseguiram deixá-lo morrer aqui? O que os fez renunciar à civilidade? Senhor, tá tudo bem? Obrigado, viu? É o Sméagol? Ai, tem que pegar. Agora tem que ir no inventário. Ixi, cadê? Aqui. Não, não é aqui. É aqui. Xí, não tá em português. Meu precioso. Ah, cai. Calma aí, chat. Dá um abraço nele, parece triste. Maluco? Pô, vocês cutucam as feridinhas de vocês? Uma feridinha aqui, mano. E aí, Sgi? Eu que coloquei o quê? Eu quero um abraço? Eu tenho que esconder. Eu tenho que esconder. Eu errei. Eu corri. Eu me escondi nas rochas e tentei... Eu corri até as rochas e tentei... Eu subi as rochas e tentei me esconder. Quando eu caí into a pitiful of dead bodies. A flesh located holding but petrified. Como se as suas mãos ficassem secas fora deles, o horror é que as suas faces tocassem o vazio da minha alma, expressão como algo que já aconteceu com eles, mortos quando o resto da criação me chamou, eles me estripearam mortos e me olharam aqui, eles me acusaram de que eu estava morto, E? E? Que isso? Cara, ele está falando sobre a perseguição que as pessoas fizeram com ele, ele nem viu, dizem que feridinhas em gato pode ser sarna, Ai! Não pode coçar a ferida Estou sentindo que se eu entrar aqui, eu vou ficar preso Mano, eu peguei o que? O que que eu peguei? Eu peguei isso aqui, hein? Para que que serve isso aqui? Será que é para abrir alguma coisinha? Mano, não tem mais tanto lugar para ir, né? Tem aqui na direita Tem lá em cima, tem aqui, pode ser... Ah... Nada aconteceu, então me devolve Tem a outra aqui na esquerda, né? Abriu 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 Quando jovem me lembro do meu pai falar sobre esta ilha Descreveu-a de uma forma que assustaria o ouvinte Falava de borboletas negras Fogos fatos e bússolas quebradas Atleta está meio estranho Do nada você cai para mim Ué, que estranho Será que eu estou sendo nerfado? Pegou a peça de xadrez também? Peguei? Onde é que eu peguei? Peguei nada Peguei? Ah, essa é a peça de xadrez? Ah, é a peça de xadrez Oh, vou voltar lá antes de entrar aqui, tá? Vou botar o xadrez lá em cima antes de entrar aqui, mano Onde é que eu peguei essa peça de xadrez que eu nem vi? Esse jogo é novo? É Lançou faz... sei lá Esqueci de olhar aqui para baixo, né? Olha o meteorito roxo Olha o tubarão morto Será que é ali que eu vou pegar o dente que falta? É ali esse pá que eu pego o dente que falta, hein? Vai ser checkmate do pastor? Uhum O que é isso? O que é isso? O que é isso? É tudo bispo? Não, essa é a rainha. Bispo... E isso? Ué? Não tem lógica. O que aconteceu? Foi checkmate? Nem foi checkmate de verdade. Eu, hein? Parece que era só isso, chat. Um checkmate. Eu ganhei alguma coisa, pelo menos? Não ganhei nada. Não ganhei nada. Ganhou? Ganhou a vitória no xadrez? Pode ter sido isso, né? Vamos ali no obelisco, lá. Pegar o dente do dinossauro. Você ganhou o nosso amor. Ganhou um ativamente. É verdade. Sempre vai pra direita primeiro, né? Chegou mais um Jeregotango. Mais um Jeregotango. Psiu-ts. Psiu-ts. É assim que se fala? Psiu-ts. Psiu-ts. Obrigado, psiu-ts. Valeu por apoiar o canal, viu? Obrigadão de coração. Dia 5. A Vi aborda um homem chamado Alan, que desapareceu depois de termos naufragado. Uma noite, encontramos-nos caminhando sozinho pela praia. Ao aproximar-nos dele, para nossa surpresa, vimos que ele tinha uma expressão permanente no rosto, como se ele tivesse visto algo ripilante. As suas mãos e braços ficaram paralisados numa posição como se eu estivesse protegendo-se de algo. Tentamos fazer-lhe perguntas, mas ele não respondeu. Agora está sentado junto à costa, cantando canções para as rochas sobre reflexos do mar. É fogo, né? Gente, não falem esse nome. Eu não gosto desse nome. Esse nome é ruim. Eu não gosto dele. Esse nome não é legal. Proibido falar esse nome. Olha o tubacão. Olha o tubacão. Essa ilha se sente como se está mantendo. Ué, está valendo, cara. Em vez da mensagem como um grito de socorro, que as ondas do mar sejam amáveis, Apollon e eu somos naufragos. Tentamos descobrir onde fica esta ilha no mapa. Isso não faz sentido nenhum. O sol está pondo-se no oriente. E a névoa não nos permite ver através do telescópio até tão longe. As probabilidades são contra nós. A água estranha ou em Apollon. Ele continua a falar de como está revivendo este momento. Notei o quanto ele coça a parte de trás da cabeça. Seu cabelo começa a cair. Se ele existe, precisamos de sua ajuda. Gente, quais as chances? Eu estava realmente coçando a parte de trás da minha cabeça e meu cabelo está caindo. Quais as chances, mano? Eu estou com medo. Eu não... Eu não... Me dá esse dentinho aí, vai. Eu sei que você tem um dentinho aí. Me dá um dente seu. Eu jurei que a gente ia achar um dentinho aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Nhaque, nhaque no pescocinho. Nhaque, nhaque no pescocinho. Mal consigo descrever o que testemunhei hoje. Aquele velho tolo, Alex, ficou subitamente louco. Começou a encher a boca com pedras. E continuou fazendo até as suas bocestas ficarem completamente rasgadas. Tivemos de o amarrar. Se leres isto, envia ajuda. Há definitivamente algo errado com este gajo. Achamos o bagulho do outro breguidão. A pequena baleia que eu conheço de bagulho foi feita por uma tia. Você precisa fazer uma captura. Como é que acabou aqui? Isso vai ser completado até o fim de dezembro. É ainda setembro. Apesar do medo sobre esta ilha, ela via frequentemente aqui pescar alguns peixes muito coloridos. Lembro-me de ficar perturbadíssimo ao vê-lo encher a sua boca com carne crua. Tá maluco? Tá maluco? Nunca mais faz isso. Tá maluco? Tá maluco? Tá maluco? Mano, não dá pra vir aqui? Acho que não é pra ir ali, né? Aí é fogo, hein? Caraca, velho. Caraca, ele veio mó assustão do nada, velho. Do nada o bicho me bichou. Fiquei assustado. Bicho do nada, mano. Ai, chate. Chate. Tá todo mundo sendo hipnotizado. Conquista alcançado. Ai, was just a color. Eu sou somente uma cor. É só isso mesmo? É só isso mesmo? Que cor azul? 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 Mano, eu jurava que faz todo sentido ter um dente de tubarão perto do tubarão, não faz, chat? Mano, seria perfeito, né? A gente precisa de um dente de tubarão. Mas não tem nenhum. Abre a boquinha dele. Blu, 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 blu. Opa, eu vim aqui? Eu vim. Tá ok, vamos voltar então. E vamos pro outro lado ali. A gente só sou uma abertura, né? Coloca um travesseiro em cima dele. Que é a faralda do dente. Tira os dentes e você perde um. Coloca um alicate, pode ser, né? Coloca um alicate, pode ser, né? Se não me largar, se eu tropeio na areia, mas dessa vez afundou-se para o profundo da costa. Eita, foi mal. Desculpa, chat. Alguma coisa tem. Ovo de pacharinho. Ovo de pacharinho. Chama o pai do calango que é dentista. Deixa eu ver. Dia 30. Eliott tenta juntar as peças partidas num barco que encontramos. Se ele conseguir construí-lo, então teremos uma oportunidade de fugir deste lugar. Temos que entender pelo menos. Agora só restam três de nós na nossa tripulação. Não podemos permitir nos perder mais tempo aqui. Como se o tempo existisse neste lugar. Acho que estou começando a perder o juízo. Ouço a minha respiração depois de um som gritante me perfurar os ouvidos. Se ele existo, então não nos procure. Eu, hein? Você não ouviu o que ele falou para não procurar por eles? Achei uma peça que faltava. Não sei como interpretar isto. O monstro aqui é descrito é horripilante. Mas não tenho razões para acreditar que seja real. No final da nota diz que ele vai tentar fotografar a besta e por alguma razão sou contra a ideia. Ainda que duvide da sua existência, eu não quero vê-la manifestar-se na nossa realidade. Já tentaram fotografar um fantasma? Que isso, mano? Tem um tridente aqui, mano. Aqui tem uns itens que não dá para fazer nada, né? Simples assim. Já estamos quase zerando, na real, hein, chat? Deixa tudo para o monstro e vai embora. Estamos zerando, olha lá. Ele fotografou o monstro. Ai, gente! Olha que bonitinho! É um Jerigo Tango. O que é isso? Ted, pai. Olhar para o boquete da minha filha deu-me algum tipo de felicidade, mas não consegui tirar a minha mente da ideia de que ela foi levada por uma dessas criaturas. A criatura levou a filha dela. Isso é um monstro? Não, ele falou que ia tirar a foto de um monstro, né? E aí, passarinho? Beleza, Diogo. Você vai fazer eu passar por ali para chegar aí, né? Ah, tá. O que é isso aqui? Solidão e paz é uma alma procura de ser livre. Acaso morreram em vão, parece que foram assassinados. Que forma horrível de encontrar a solidão. Parece que eu estou num poema, mano. Mais uma foto. Calma, eles tiraram uma selfie com as criaturas? Tiraram uma selfie com as criaturas, ó. Agora o jogo liberou espaço para mim pular. Entendi, jogo. Ah lá. Ah, aqui a foto da criatura no mar. O que isso aqui faz? Parece um bumerangue, velho. Já viram bumerangue? Oh, vocês já jogaram um bumerangue na vida real? Já jogaram bumerangue igual na vida real? Ah, para, né, meu? Onde você foi, Jeregotango? Ai, não acredito. Vou encostar aqui para levar um sustão. O que que é isso? Procura sua filha? Posso lhe ajudar, mas será que fazer algo por mim primeiro? Qualquer coisa para ver sua cara novamente? O que que é aquilo? É um piolho gigante, mano? É um piolho gigante, velho? Você sai da minha cara. Cassino. Chegou mais um Jeregotango. Aê, Defabiano! Mais um Jeregotango. Opa, demorai, mas voltai. Capa é capa. Vambora. Chegou mais um Jeregotango. Eita, bode bodudo. Aê, dois meses. Ah, é WWW. Corre! O peixoto está atrás de mim. Ai, ai, não consigo. Gente, ele está querendo me comer. O peixoto estava atrás de mim, velho. Você está maluco? Eu sei disso. Meu pai fazia oferências para o mar. Caraca, do nada, o peixoto começou a correr atrás de mim. Me dando um tapa no bumbum. A minha tripulação e eu refugiamos no túrio. Não nos lembro de como viemos parar aqui. Há apenas um pequeno vislumbre de uma vasta memória sombria que acompanhava por um sussurro. O mais importante é promover ser vivo. Somos poucos em números. Mas isso não importa. Em tempos, houve um guerreiro grego chamado Leônidas. Ele e... E trezentos de seus homens retiveram um exército de um milhão. Eu fico imaginando, né, mano? Se os espartanos, em vez de ter mandado só trezentos, tivessem mandado o exército inteiro, né, velho? O que será que eles não teriam feito, né? Teriam feito uma baguncinha, viu? E agora, através das profundezas, encontrará seu destino. Caraca, até submarino veio parar aqui, mano. Olha lá. Ou é avião caído? Avião marinho? Me lembrou de soma. Acho que não é aqui, não, viu? Pô, até que o jogo não tá, né? Tá, tá, tá indo, né? Olha. Olha. Vou ter que virar aqui. Sou muito inteligente, né? Chegou mais um Jeregotango. Mais um Jeregotango? Opa, tem mais um aqui. Quanto tempo em Fall? Beijo no seu coração. Douglas, delícia! Quanto tempo, Douglas! Valeu por ter voltado. Obrigado de coração, viu? Valeu demais. Eu também acho que sou, Gabi. O quê? Obrigado pelos seis... Gente? A Sombra e eu chegamos a um curioso acordo. A minha falta de empatia eliminou gradualmente qualquer vestígio de medo. Como é que o meu ser monótono chegou tão perto que já não me surpreende? Terei perdido a minha humanidade? Medo é para os fracos. Os corajosos são os que vão na frente e morrem primeiro. Não está perdido. Chegou mais um Jeregotango. Sai do meu ouvidinho! Mais um Jeregotango, Mzinha! Valeu pelos dez meses, Mzinha! Que isso? Amorzinho, chat. Que isso? Obrigado demais. Eita, o monstro tá ali, chat. Olha lá as perninhas. É um polvo gigante. Ai, tô com uma coceira aqui, mano. O monstro tá aqui. Mete o Peshuler. Mas que desgrama é essa? É um polvo gigante marítimo. Ah, tem um piolo gigante marítimo. Ai, chat. Ai, chat. Como conseguiu chegar tão longe, mano? Não está sozinho, pois não... Vejo que não posso garantir a sua segurança se tocar nessa relíquia. Mas pergunto-me... Pergunto-me o quê? Dá um abraço. O que você me... O que você pergunta, Mzinha? O que você me pergunta, Jeregotanga? Ué? Ah, essa é a relíquia. Quem é você? É o do... É o cara do... Do Jack Sparrow lá, mano É o cara do Jack Sparrow lá, mano Como é que é o nome? O Legolas David Jones, David... É do... Piratas do Cabide, mano Piratas do Cabide Estamos quase zerando o jogo, eu imagino, viu Eita, pega Explode o hype Tá pega Tá pega É isso, Bodibodudo Obrigado pelos 500 bits Quem vai ajudar o Bodibodudo a bater esse hype nível 2, hein Quem vai? Quem vai? Emizinha Douglas Delícia também D Fabiano, Bodibodudo Obrigadão, gente, pelo apoio, mano Obrigado, Bodibodudo, valeu demais, viu Gente, ah, tá Eu toquei aqui Alô? Olhe pra trás de si Esta abominação Consumirá tudo no seu caminho Apresse-se Encontre o artefato Tenha forma de um triângulo Reclame como seu por agora Artefato Forma de triângulo Artefato Forma de triângulo Artefato Forma de triângulo Artefato, forma de triângulo Artefato, forma de triângulo Artefato, forma de triângulo Ai! Que susto, Cassino, tá maluco? Artefato, forma de triângulo Ali, ali, ali Meu Deus, que bizarro, velho O seu caminho abre-se diante de si Venha, percorra a estrada do vazio Ai, eu tô com medo Eu tô com medo, chate Desculpa, Zoyo Caraca, eu tô ficando com medo Jogo bizarro, né Jogo bizarro, mano Vou entrar no DNA Entrei no DNA, mano Tem uma mão ali, mano Artefato que possui tem a essência do hostiário Utilize-o sabiamente Avança que dedosamente andei Pois precisa de tempo pra poder tirar ele daí Para de ficar botando coisa na minha cara, mano Mete o pé, chulé Ai, ai Ai, socorro Eu tô tomando uma barba Ai, 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 ai E ai, ai, ai Ai, ai, ai. Eu não posso ter grasp noticia E ai Ai, ai, ai Não posso ter medo Eu não posso ter medo Eu vou ter medo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t liberamos o vilão do Godzilla 3 é o vilão do Godzilla 3, Chucky o Obelisco o Obelisco ali, ó conquista alcançada, Dagon parece um sapo era terror? ai, desculpa, desculpa eu juro que eu não te bato mais conquista alcançada now here to home tá, é pra correr, não é pra... é, chat, a gente mirou no jogo de terror acertou no... sei lá no que, mano para, mano, não entendi o que é pra fazer não entendi agora eu to buguei ai, ai... 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 mas de novo, levando tapa piratas do caribe brigando com o Godzilla imagina, mano, o plot que ia ser imagina se, tipo, o Godzilla, na verdade existisse, porque... no piratas do caribe durante uma dessas experiências ele sem querer liberar, ó meu Deus, esse é o pior puzzle do minha vida não estou entendendo mais nada desse jogo, velho aaaah é alguém comendo cara, o que que eu tenho que fazer, mano? gente, o jogo do nada ficou sinistramente sem sentido nenhum, mano não foi do nada foi desde o começo caraca, velho achei que era pra ser um jogo incrível de terror eu to preso agora impossível, tem alguma ca... aaaah aaaah alguma cabeça e encaixa meu Deus qual será a cabeça certa? nossa, vou começar por aqui porque não é possível olha a boca um monte de cabeça falante eu não aguento eu vou ter que testar todas? meu amigo quantas cabeças eu vou ter que testar? nossa, chat deve ter uma cabeça que se destaca pela careca deve ter a cabeça tá ligado? eu vi uma cabeça por aqui se mexendo foi você? é você, né? ai, vai todas as cabeças então ô saco virou alien esse jogo mano, virou um bagulho bizarro eu vou botar todas as cabeças não consigo eu vou botar todas as cabeças eu vou botar todas as cabeças eu vou botar todas as cabeças mano, não é possível mano, não é possível que tenha uma cabeça certa velho quem te indicou esse jogo? mano, eu não sei foi a Isabelinha certeza certeza fica falando fica falando pra eu jogar jogo de terror mas aí eu fui lá e achei isso aqui achando que era jogo de terror já olhou o símbolo no peito dele? então, tem um símbolo mas será que tem alguma cabeça que tenha o símbolo? nossa, mas tá um barulhão de cabeças agora cara, não é possível ver essa pá você me prometeu meu Deus, mano alguém fala qual é a cabeça certa? pelo amor de Deus tá, pera por que jogo? por que botar tanta cabeça aqui? pra eu ficar testando achei chat caraca, finalmente eu achei a cabeça certa nossa, finalmente eu não aguentava mais, mano cara, tava difícil achar a cabeça certa pra cá Run, Barry tava criando conteúdo, né? não, tava criando conteúdo que que é isso aqui, mano? é o... para avançar para ser uma das minhas muitas formas avançar pra onde? ai, que susto caramba, mano virou jogo de terror do nada por causa do chat não entendi nada tudo bem sabelinha, que isso? fome e misento bit, você jogou esse jogo? cuidado, a frente encontrará sangta shagitanagata shagitanagata uma manifestação do subquissente de kuchulo tente evitá-lo é exatamente é o kuchulo, chat o kuchulo se não se não é tá na minha lista meu amigo ai, o kuchulo kuchulo sai, kuchulo não me chupa kuchulo, para de me chupar ai, kuchulo você é muito rápido gente, o kuchulo é muito rápido caraca, o kuchulo é muito veloz tá, agora eu já entendi como é que se escapa esse não é o chuchulo onde é que eu tô ah, tá sai, kuchulo é ele? é ele, chat é o kuchulo tá preso toma na cara toma na cara vai, toma, toma agora o meu observador está perante ele seleio desde o interior liberte-o por que? gente, ele foi liberto quem é? caraca, é ele mesmo, mano é o Dave Jones é o Dave Jones é o Dave Jones é ser mudo ah, é chato eu achei que era kuchulo, mano ué a um preço a ser pago mawain 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 na linha lá e agora vinculado pela casualidade dele tudo o que tem que fazer tudo o que tem que fazer agora é abrir o portão para o grande o grande antigo o grande antigo qualquer produto que você atualizar é válida kuchulu kuchulu kuchululu menos chuchu antes de trazer a sua volta o que você quer dizer trazer a sua volta não se acertar a sua própria eu preciso de você ficar focoado Cada um desses seres menores tem efeito sobre a Shimonza. Eu chamo de Celso. Chuchu, chuchu, segura o tchã, segura o tchã, segura o tchã, 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 tchã. Eu perdi a conversa, chat, o que ele falou? Tô chegando aí, estatuetas. Bom, já já a gente tá zerando, né? Falaram duas horas, a gente começou o quê? Sei lá. Pera, o quê? Ué. Ué. Três dentinhos aqui. Falta essa daqui, ó. Não achei. Cadê? Tá, falta coisa, então. Tenho que procurar, eu acho. Ah. Achei. Ali, ó. Tá no meu bolso? Caraca, Shinzerk, mano. Você é um dos esqueletos? Será que uma das pessoas que selou é o culpado? Verdadeiro culpado? Isso tudo? Eu tô preso, chat. O Cuchulo! Gente, o Cuchulo! Quem é esse mortal? Como é possível? Ele tem o olho de hostiário na mão. É impossível. Toma na cara, toma na cara. Fica esperto, fica ligado ali. Audiência com um grande antigo. Que isso? Ele quer uma audiência com o grande antigo. E agora? Ué. Ué. Quem traz voz aqui, mortal? Como é que possuis este artefato? Eu fiz um pacto com a escada escura escura. Vós e a vossa espécie enfrentarão a extinção. Ah. É o Drácula versão David Jones. Que isso? Alô? Ué? O primeiro ciclo é quebrado. Há uma chave no meio. Consiga uma maneira de ativar o artefato. Não se move, não se move. Falta uma peça aqui, então. Ela acha que eu sou pro player. Vambora. E aí? E aí? Não é essa peça aqui? Descubra uma maneira de ativar o artefato. Ah, entender pra ela. Essa peça que você queria? Olha o bumbum do Cuchu, Lulu. Tem até um bagulho no negócio lá. Como é que é o nome? Ô, Lulu. Né? Que ele faz assim. Ô, Lulu. Vocês não lembram, não? E agora? Não tem de 100%, mas... Uma pedra voante... Parece ser nada. Tem três pedra... E três coiso. Agora tem que fazer brilhar. São rostos. É agora. Espera. Ah. 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 Ué. Cuchula é a pedra filosofal? Cara, tá cada hora mais bizarra essa história, mano. Ai, cuchula. Parece que eu tô no corpo de uma lacraia. Malilanha? Ai, eu odeio aranha. Você tá entendendo? Cara, ele fez um pacto com a sombra. Aquela sombra que apareceu lá. Pra libertar a filha dele. Gente. Tá, talvez não funcione. Só vamos embora. Tchululu. Vou ter que entrar no olho do... Esse... Não, não, não. Não sai pelos campos. Ai, não me bate, não me dá tapa. Ai! O que eu tenho agora? Caraca, mano, eu tenho um micróbio. Tenho um micróbio agora. Mano, eu não tô entendendo nada, velho, desse jogo, velho. Que bizarro. Sai daqui, Cuchulão. Chato, tinha um Cuchulão vindo, mano. Vocês viram? Um super Cuchulo. A boca do dinossonte. Não, Cuchulão, não, Cuchulão, não. Caraca, velho. Você não cansa não, seu Cuchulão. Não acredito que eu morri pro Cuchulão, mano. Trailer do Jurassic World? Mas esse jogo já não é... Né? Calma, é aqui? É aqui, é aqui. Ah, eu vou ter que virar pra direita. Tchau, 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 tchau. Tá vindo, tá vindo. Morre. Onde é que eu vou? Mano, eu não aguento mais fugir dos bichos. Eu dei a volta? Onde é que eu tô? Eu vou sempre pela direita. Uma hora sai na saída. Então, esse é o intestino delgado. Daqui a pouco a gente chega no furúnculo. E aí, né? É isso aí. E aí, né? Daqui a pouco a gente chega no Furunculus. Mano, onde é que eu tô, velho? Ah. Entendi, chat, eu acho. Sei lá, na real. Cara, não é aqui. Eu entrei no intestino e tô matando os vermes. Entrei no intestino e tô matando os vermes, mano. É isso. É os micróbios. Cara, eu não entendi nada, mano. Meu. Será que eu tenho que seguir a luz? Ah. Vou seguir a luz, chat. Siga a luz. Se é o intestino, ele precisa tomar uns remédios de vermes. Se bem que tinha luz ali também, né? Ah, eu fui pra... É, se bem que tem luz pra todo lado, né? Eu vim daqui, será? Eu vim daqui? Eu vim daqui? Ah, achei a boca do trombone. Achei, chat. Tá cheio de dentes. Olha o Cuchulo. Olha o Cuchulo. Caraca, é agora que tá abrindo o intestino delgado. A gente tá indo pro intestino grosso agora. Um mega Cuchulo. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ué, agora deu? Tinha alguma coisa invisível... Ah, não, pera. Tem alguma coisa invisível mesmo. É um labirinto? Calma, aqui tá saindo um bagulho, mas... Ah, ali também. Eu nem entendi. Tem alguma coisa faltando, chat, que não... Ah, tem aqui, ó. Explora de armos, respira. Gente, e agora? O jogo quebrou. Bem no final. Espira, espia, 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 espia. O jogo quebrou bem no final. Ó, daqui pra... Daqui eu não passo. Essa bolinha aqui. Ah, ela está ali. Ah, ela está ali. Ela não é a sua filha, Andrew. Ela nunca foi real. Desde o início, senti que a única forma de desfrutar desta realidade aborrecida era mudá-la. Mas eu precisava de alguém, alguém com propósito. Vê-se que todas as pessoas que trouxe para aquela ilha não tinham propósito nenhum, ou significado nenhum. Mas tu, Andrew, eres o meu favorito. Fiz essas memórias pra ti e criei uma filha que nunca tiveste. Eu estive sempre lá pra ti. Ele foi enganado. Ele foi enganado desde o começo. Isso não é possível. Para de mentir. Eu fiz o que me pediu. Vou trazê-la de volta. Talvez ainda de uma forma de torná-la real, se conseguir chegar até ela. A tua forte vontade pode influenciar o sonho. A tua forte vontade pode influenciar o sonho. Tem que chegar lá. Eu estou virando um surfista prateado. Eu sou o surfista prateado. Eu sou o surfista prateado. Caraca, eu sou o surfista prateado. Cassino. E foi assim que o surfista prateado ficou preso ao destruidor de mundos, mano. Esse era o plot. Esse era o plot. Nossa. Esse era o plot, mano. Nossa. Uma bosta. Uma bosta. Mano, eu vou falar para vocês, mano. Eu só fui até o fim. Eu só joguei até o fim. Porque eu achei que ia ser alguma coisa... Não, eu falei, pô, outros, mano. Pode ser que, né? Tá ligado? Pode ter alguma história triste ali no final. Mas não tinha nada. Não, primeiro que não é terror. Não é jogo de terror. E o dente de tubarão? Onde é que está o dente de tubarão, né? Que a gente não achou. Poxa. 9 de 13. Ver todas as... Mano, conseguimos quase todas as conquistas ainda. Faltam todas as coins. Tosa a coin to our cultish. Find all the coins hiding in the lighthouse. Kite the Header. Learn what happened to the previous survivors by reading their letters. E mais duas conquistas ocultas. Tinha a do dente do tubarão? Né? Tinha a do dente do tubarão. E eu não achei todas as garrafas, pelo jeito. E olha que eu explorei pra caramba, hein? Ai.